Já parou para pensar em como você faz parte do todo? Um planeta que parece gerar mais rápido, mais intenso e conectado. É isso. Conexão. Mas não para deixar um legado para as pessoas, mas nas pessoas. O Ecomuseu da Serra do Rio do Rastro foi criado em 2013 com esse foco. A conexão perfeita entre homem e natureza. Uma área de 6 mil hectares que abrange o Cânion do Funil, a Serra do Rio do Rastro e a Coluna White. Em um verdadeiro caldeirão ambiental, cultural, geológico e histórico de nossa região. Um patrimônio que nos faz olhar para dentro e perceber quanto o potencial de preservação e valorização está nas mãos da cidade de Lauro Miller. É aqui, nesse Ecomuseu, que temos a oportunidade de unir estudo e pesquisa, educação e contemplação, pessoas e o turismo. Aproximar pela cultura. Explorar nossas origens. E integrar o desenvolvimento socioeconômico à sustentabilidade. Ser raiz. Ser fauna e flora. Ser uma comunidade que preserva, sustenta e cuida de toda a riqueza que nos cerca na serra. E sabe o que nos inspira nessa missão? Nossos valores. Nós fazemos parte disso. Em cada folha. Em cada semente. Em cada árvore que brota por décadas. Por tantas gerações que fazem do respeito à natureza, a nossa maior conexão com a nossa história. Conheça o Ecomuseu da Serra do Rio do Rastro em Lauro Miller. Acesse nosso site e saiba mais.